Eu sinto tanta pena do que a gente se dá No começo algo incrível e no final tudo acabou Parabéns pra você, que achou que eu queria perdoar Parabéns pra você, que achou que eu não ia superar Parabéns pra você, nessa casa querida Que tu finalmente inseriu na minha vida Parabéns pra você, que achou que eu não ia superar Você não entende que nossa morte é tão inconsistente Seja ciente, olha e aprende o que será que aconteceu com a gente Por que você está tão diferente, talvez algo que não me represente Acho que você está terminando comigo, hoje foi o meu melhor Parabéns pra você, que achou que eu queria perdoar Parabéns pra você, que achou que eu não ia superar Parabéns pra você, nessa casa querida Que tu finalmente inseriu na minha vida Parabéns pra você, que achou que eu não ia superar Parabéns pra você, que achou que eu não ia superar